Olá, está começando mais um Arena Universitário no programa de hoje. Passei uma semana me preparando para falar sobre... Vamos dar uma respirada, né, gente? O Arena de hoje vai falar sobre a ansiedade e quais são os problemas que ela pode trazer no mercado de trabalho. E para esse bate-papo eu conto com a participação de... Eunice Madeira, psicóloga, José Antônio de Barros, membro da Associação Brasileira de RH, André Martins, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, Thalita Ponce, professora de Educação Física, Cléia Góes, professora de Filosofia e Constância Garcia, estagiária. E também as alunas do curso de Comunicação Social. Para poder começar o programa eu queria saber da Eunice. Eunice, o que é a ansiedade e quais são os sintomas que a gente apresenta quando uma pessoa ansiosa? E para começar, eu também sou ansioso. Bem, a ansiedade ela tem no domínio, digamos assim, na área do universo da afetividade, a gente pode dizer que esse é o universo que sequestra a razão, não é? Então, a ansiedade dentro deste universo, nós vamos perceber que esse ser humano, nesse momento ele está voltado totalmente para o foco que está trazendo a ansiedade para ele. Então, isso pode ser descrito das mais variadas maneiras. Nessa que você simbolizou bem, agora no início, né? Você pode demonstrar com o corpo, com a fala, com a expressão de rosto, com a mudez. Ou falar de mais ou falar de menos. Perfeito! Comer demais, comer de menos. Isso é característico exatamente desse ser multifacetado, que é o homem, que é capaz até de não ser ansioso. Mas, José, eu queria saber quais os problemas que essa ansiedade ela pode trazer para o indivíduo no mercado de trabalho. Quais são os problemas que o indivíduo pode ter na hora do trabalho, quando ele é ansioso demais? É, normalmente a ansiedade, ela não é um fator, assim, de qualidade, né? A pessoa muito ansiosa tende a não produzir com qualidade. Então, acho que é importante que a pessoa tenha esse controle. E como foi colocado muito bem, eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu vejo por mim. Hoje eu cheguei, vamos dizer assim, à maturidade profissional, com 60 anos de idade, você já tem uma visão da vida diferente. Então, eu entendo que eu já fui muito mais ansioso, né? Então, isso, pelo menos, é um consolo para os jovens presentes aqui, né? Então, eu, quando eu tinha a idade deles, eu era extremamente ansioso. E hoje não. Hoje eu vejo as coisas com mais naturalidade. Então, como ela disse, com muita propriedade. Hoje eu sou mais razão do que emoção. Mas eu confesso que eu já fui muito mais emoção do que razão. Então, hoje eu reflito mais, eu analiso mais o problema e tomo a decisão mais tranquila. Mas, normalmente, no início da carreira, as pessoas têm, é natural, né? A preocupação até da própria manutenção do emprego, né? Da própria condição de continuidade, de ser bem recebido, bem aceito no ambiente. Então, esses fatores todos. E um fator que também a gente deve colocar, muitas vezes o superior hierárquico é um dos fatores de estresse da pessoa e que leva à ansiedade, né? Existem alguns gerentes, alguns gestores que não conhecem a natureza humana, não sabem o que são as emoções e, às vezes, exageram na dose. Então, isso causa, realmente, um problema sério de ansiedade. André, esse cenário atual do mercado de trabalho muito competitivo, ele pode se dizer que é isso que gera a ansiedade e o estresse no ser humano? Eu gostaria de dizer algumas coisas. Por exemplo, estamos aqui falando de ansiedade de trabalho, de relações trabalhistas. Ansiedade, lá no glossário, digamos assim, psicológico, Ansiedade é como se fosse a falta, uma falta estruturante do ser humano. Todos têm a falta estruturante. E gozo é o excesso. Quanto a relações de trabalho, ansiedade no trabalho, ansiedade e estresse não são palavras que denotam um distúrbio. São palavras que são inerentes à condição humana. Eu estresse, um estresse interessante, que você vai trabalhar com ele para poder realizar as tarefas cotidianas. De estresse, algo desinteressante, que te leva a não conseguir realizar aquilo que almeja. Pensando nisso, pensando em transtornos, a relação trabalhista, independente de qual categoria, independente se a pessoa trabalha em qualquer nível de escolaridade, fundamental, médio, superior, pós, ele tem uma carga de trabalho. Ótimo. Eu chamo a atenção para algo. Se este trabalho está trazendo para nós, da categoria de saúde, médicos, enfermeiros, etc., pessoas com problemas, ótimo, temos que cuidar. Agora, uma dimensão está sendo invisibilizada. No âmbito do trabalho, este causador, entre aspas, é algo instituído e tido como inerente à condição humana, que é um instituto trabalho. Enquanto nós, da categoria de saúde, enquanto a sociedade civil, ver as doenças, os transtornos oriundos do trabalho, enquanto algo a ser tratado para que ele volte ao trabalho, é algo que vai se manter. Estou dizendo que não questionar o construto social, trabalho, as relações trabalhistas, é algo que, como está nos trazendo, está causando transtornos sociais, tanto quanto outras situações sociais, deve ser questionado e analisado. Tá, eu vou aproveitar, então, esse seu gancho para poder falar com a Cleia. Ela é filósofa, professora de filosofia. Será que é uma pessoa zen, discutindo filosofia ou não? Dentro de sala de aula, é aluno, é prova para corrigir, aluno pedindo meio ponto para não ir para a prova final. Cleia, afinal, é uma pessoa ansiosa ou é uma pessoa calma? Calma. Gente, ela é professora, ela não pode ser calma? Mas ela é calma. A questão da ansiedade que vocês estão falando, o que acontece hoje, e eu já conversei com a professora Lourdes, é a supremacia da razão sobre a afetividade. O que acontece quando a gente está, estamos, né, aplicando prova, aluno pedindo meio ponto, professora, fiquei por dois décimos, vou, dou revisão, acalmo. Mas, ao mesmo tempo, é proibido você externalizar, dentro de sala de aula, às vezes, no trabalho principalmente, o seu lado afetivo. As pessoas deixam de conhecer o lado humano do outro ser humano e de si próprio. Você acaba, como vocês todos, né, nós valemos pelo que nós temos, não pelo que nós somos. Aí você começa, você perde uma pessoa, alunos têm luto, professores têm luto, têm problemas, você fica embotado de não poder conversar, de não poder, sei lá, aquela coisa de ombro amigo, poxa, você está sofrendo, você fica embotado, você não sabe mais fazer isso, porque você não sabe fazer isso com você próprio. Eu queria saber, Thalita, como é que a educação física, como é que a atividade física pode ser benéfica para o funcionário dentro da empresa. Só dando uma geral sobre o assunto, algumas empresas de tempos para cá vêm investindo em qualidade de vida com atividade física dentro do ambiente de trabalho através da ginástica laboral ou montando academias mesmo com as atividades mais conhecidas no mercado em geral de atividade física. Como que a atividade física entra nesse contexto, né? muito se entendia antes que era a questão da socialização, da formação de grupos, fazer novas amizades, interagir, e isso é bem verdade, a gente tem esse fato, né? A gente, quando está dentro de um ambiente de academia, conhecemos pessoas novas, é um ambiente mais descontraído, né? Dentro da empresa, por vezes, se torna complicado, às vezes, como ela falou, você não pode se mostrar totalmente, né? Você tem que se proteger um pouco. E parece que a academia, mesmo dentro da empresa, faz com que a pessoa saia daquele ambiente. Então, ela fica mais à vontade para fazer novos amigos, para expor determinadas dificuldades, enfim, necessidades. Fora isso, a gente tem também muitos estudos provando a relação da fisiologia com isso, né? A liberação de determinados hormônios, que tem uma relação bem íntima, né? Com o centro de prazer do cérebro, né? E isso, além da, vamos dizer assim, unir as duas ideias, né? O social e a fisiologia também, provando que a atividade física entra nesse contexto, dentro e fora, né? Do ambiente de trabalho, auxiliando no controle desses distúrbios emocionais. Eu vou conversar agora com a Constância, ela é aluna de jornalismo e estagiária. Quem disse, quem disse que a gente tem que se formar para começar a ficar ansioso? Não, o estágio já é a porta de entrada para a ansiedade. Mas eu quero saber da Constância. Você ainda é estagiária e já está estressada, já está ansiosa demais? É isso mesmo? Olha, minha mãe costuma me dizer que, assim, eu atrasei um pouquinho para nascer, então era muito calma. E aí eu cheguei ao mundo e a ansiedade tomou conta de mim. Eu acho que eu sou a pessoa mais ansiosa que eu conheço. Sinceramente, eu não conheço ninguém mais ansioso do que eu. Eu estava uma pilha de nervos antes do programa começar. A Mariana, a produtora, foi falar comigo e eu estava, ah, não, tudo bem, super calma. Ela saiu da sala, eu comecei a enlouquecer. Então, assim, chega a me atrapalhar, muitas vezes, no estágio. Eu tenho uma matéria para fazer e eu simplesmente não consigo falar com a minha fonte. E aí aquilo começa a tomar conta de mim e eu fico desesperada tentando achar uma nova fonte, eu não consigo. E a fonte que eu já tinha não consegue me responder. E eu sento e falo, não, eu tenho que me acalmar um pouco. Aí eu tenho cinco minutos de sensatez e depois eu enlouqueço. Hoje a gente está discutindo aqui no Arena a questão da ansiedade quando atrapalha o dia a dia dos profissionais. Mas eu vou aproveitar, o José, que é profissional de RH, trabalha muito tempo nessa área, para tirar uma dúvida. E aqueles que ainda nem estão no mercado de trabalho, como é que eles devem se comportar numa entrevista? Eu queria que você desse uma dica. Vamos fazer um geralzão. Que dica pode ser essa para a pessoa se portar bem numa entrevista? É, entrevista é um momento complicado, né? Porque começa o seguinte, normalmente se o entrevistador também é um iniciante, ele normalmente acontece a transferência. Ele está mais ansioso do que o próprio entrevistado. Então, quando o entrevistador é um profissional, ele tranquiliza, né? Então a gente usa o Rapport, que é o que a gente chama de quebra-gelo, conversando geralmente informalmente com a pessoa, buscando uma conversa do cotidiano, algo do dia a dia, como por exemplo, falar sobre o clima, né? Não tem uma conversa mais fácil, falar, será que vai chover hoje? E aí a gente inicia a entrevista, fazendo então as perguntas básicas, e a gente começa a perceber novamente um certo estresse, né? Só de cruzar a perna, ou senão bater com os dedos na mesa, então a gente percebe que a pessoa continua com problemas. Então a gente faz um novo Rapport, faz uma nova série de Rapport, isso daí acalma a pessoa e ela então volta à condição normal. E aí a partir daí a gente faz a entrevista tranquilamente. Então essas seriam as técnicas para se fazer uma boa entrevista. Eu quero agradecer a participação de todo mundo hoje aqui no Arena Universitário, nosso programa chegou ao fim. Estou super relaxado. Já relaxei completamente. Também o programa chegou ao final. Mas na verdade estou ansioso de novo, porque na semana que vem a gente tem um novo encontro. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.